Bom dia, bom dia galera, são 6 horas e 30 minutos da manhã do dia 28 de sete de 2015 Tamo aqui no contorno leste, são os Zé dos Finhais, tamo já passar aqui a divisa pra Curitiba Tamo fazendo aí uns puxa aqui perto até minha carreta lá fazer alinhamento Tamo dando uma arrumada na minha carreta lá Aí eu tô fazendo umas viagenzinhas aqui por perto mesmo Ontem como vocês viram no vídeo ali, o seu Benedito que faz esse puxa aqui da Araucária até a Volks ali, a Audi Bateu o caminhão, então eu tô indo lá agora cedo pra cobrir ele lá, né, fazer a viagem que ele faria Fazer um puxinho aqui perto, beleza? Tá final de mês mesmo, daí eu já fecho o BV hoje, já encerramos o meu boletim de viagem desse mês aí Tá a neblina muito forte aí, como vocês tão vendo aí O movimento já tá altíssimo, né? O pessoal tá ficando esperto aí pra passar nesse contorno aqui, tem que passar de madrugada Que senão depois fica preso aí, né, no trânsito Então o pessoal já tá ligado já A temperatura aqui em Curitiba tá 6 graus Tá friozinho, mas a tendência é fazer só hoje Temperatura máxima é de 22 graus E desejo a todos aí uma ótima terça-feira, terça-oito, 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 né? Tô perdido já Tomar cuidado, galera, quando tiver dirigindo aí nessas áreas cheias de neblina Manter a distância, certo? Nunca ligue o pisca-alerta em situações de neblina, essas coisas Porque o pisca-alerta, ele é feito pra ligar quando você tá parado E não com o veículo em movimento O povo inventou um código, um código a parte Ainda bem que todo mundo entende, né? Não é só um Porque quando acontece alguma coisa, o pessoal diminui o fluxo do trânsito Alguma coisa, o pessoal liga o alerta, né? Mas não pode Pela lei de trânsito, o alerta A luz intermitente, o alerta, o pisca O que você preferir ali Ele só pode ser ligado quando você tá com o veículo parado Agora... Só que o povo entendeu já isso, né? Então diminui o trânsito, diminui a velocidade O pessoal liga o alerta Aí vem até o cara tá levando a sogra pra casa dele que tá com pressa Eu tenho um esquema aí, ó Eu ligo o alerta e vou pelo acostamento, não dá nada Não é bem assim não, gente O alerta é pra sinalizar o veículo parado Não existe negócio Ligar o alerta pra ir pelo acostamento Ligar o alerta pra ir mais rápido Ligar o alerta aí de saída do sinal, etc Se tá com algum problema de emergência no carro Chama uma viatura da polícia Ambulância, alguma coisa Não é ligar o alerta e sair que nem um louco Cortando todo mundo por aí Porque ninguém sabe o que tá acontecendo Passando aqui, ó Perdoa o CT do Atlético Que é o time aqui da capital Eu ainda tô afogando, tô gripado Eu tô amanhecendo aqui Amanhecendo Daqui a pouco vira um Um tumulto aqui Aqui tomba muito caminhão no meio desses canteiros aí Dá muita batida Esse trecho aqui é muito complicado Tem umas entradas de carro aí Que o cara acha que ele tem o direito de entrar na frente de todo mundo Aqui é um clássico, ó O cara vem dali do posto E se joga pra dentro do rodanel Na velocidade de 30, 40 por hora E ele acha que todo o fluxo tem que parar Isso é uma coisa importantíssima, galera Você tem que perceber Que a via que tá entrando é rápida Você tem que parar, diminuir Esperar tá a sua vez pra você poder entrar Ou você entra num espaço seguro Numa velocidade compatível com a via Não você entrar 40 por hora Onde o fluxo tá 80, 90 Aí não vira não Tem que pegar e Pegar e passar na manha Ele saber Eu tô só com o cavalinho aqui Esse alerta que vocês ouvem aí Sempre no meu caminhão Ele é o dispositivo acoplado junto ao rastreamento Que quando dá 80 km por hora Ele aciona Pra lembrar Então às vezes você precisa dar uma ultrapassagem Alguma coisa Você dá uma esticadinha a mais Ele já aciona esse alarme É um alerta Aqui eu vou pegar agora Eu duvido o X Vai dar para o cara Aqui é um movimento muito grande Esse trecho Porque de manhã Esse aqui liga tudo A tudo que é lugar Todo mundo que vem pra cá Pra cidade industrial Vai pra São José dos Pinhais Que são as cidades Onde tem as empresas A maioria das empresas É Araucária São José dos Pinhais Aí todo mundo Que trabalha em outros lugares Tem que deslocar Utilizando esse rodanel Esse contorno aí Tudo de manhã Caiu do meu suporte Do meu telefone Mas não dá nada não Nós já arrumamos aí Eu não vou cortar o vídeo Por causa disso né Até ficou filmando ainda Tá bom Deixa aí Faia a nossa hein Valeu Vamos Vamos continuar aqui Ah não vou cortar não né galera Deixa assim né Ele É um esquema novo Que eu arrumei ali E ele acabou caindo ali Mas não dá nada não Só uma interrupçãozinha De light Aí pronto Resolvido Lá aquela fumaça Vocês estão vendo Lá na ponta lá Da usina Da Da Petrobras A usina Terminal aí Getúlio Varga Já em Araucária É uma das empresas Que Mais gera arrecadação Do município de Araucária É um movimento bastante forte Já cedo Quero agradecer aí a galera Que já passamos de 30 De 30 mil inscritos aí No YouTube E aos 10 milhões de visualizações Estão se aproximando É muita gente Viu galera 10 milhões de visualizações É muita gente Sempre que possível aí A gente vai passando Pra vocês Um pouco Do dia a dia Quero mandar um abraço Pra todo mundo Um salve Pra todo mundo aí Que tá Chegando novo aí No canal Na comunidade Espero que vocês Curtam os vídeos Compartilhem Comentem Dê opinião Pode criticar Desde que seja Uma crítica construtiva Uma crítica Com coerência Eu aceito Não tem problema não Gosto é de Cara que Desmiolado Que não tem Cabeça Boa E vem criticar O trabalho Dos outros A página Consiste O canal Ele consiste Já falei Várias vezes Em Divulgar O dia a dia De um caminhoneiro O trabalho Que a gente faz Que a gente passa Algumas coisas boas Algumas brincadeiras Algum humor No meu dia a dia Em casa Com a família Com tudo O nome já diz É diário De bordo De um caminhoneiro Peço desculpa A todo mundo Que eu não posso Às vezes interagir Com a galera E responder Os comentários Porque é muita gente Eu trabalho Se eu tivesse como Arrumar uma assessora Para poder Mostrar o trabalho Ajudar no trabalho Seria bom Mas não tem como Não tem como Porque É muita gente Fazendo comentário Muita gente Curtindo Falando É impossível Você Conversar individualmente Com cada um Então é Muito 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 complicado Peço desculpa Para vocês Se eu fizesse Só isso Daria Mas como É muita Muita gente Não dá não Beleza galera Já passamos aqui A divisa Aqui Ao Rio Barigui Poluidíssimo Também Para avaliar Como todos Os grandes capitais Estamos chegando Aqui já Passamos Em Araucária Vamos fazer Um carregamento Beleza galera Desejar um ótimo dia Para todo mundo Vamos Continuando Vamos chamando A galera Vamos compartilhando A ideia É passar um pouquinho Para vocês O que a gente passa Na estrada Vão devagar Mantenham sempre A distância Cuidado Nas ultrapassagens Tudo isso É o que a gente fala Porque tem experiência Do que a gente vê Nas estradas Os acidentes Multa E uma infinidade De problemas Às vezes dá Para você Ser um pouco Mais apressado Desculpa aí Estou gripado Então eu mantenho Sempre a distância De seguimento Ocorre-se muito acidente Porque o pessoal Não mantém a distância É ultrapassagem É duvidosa Arriscada Vivem tendo placa Na estrada Não ultrapasse Na dúvida Não ultrapasse Na dúvida Não ultrapasse Mas ninguém lê Parece que quando o pessoal Cai na pista Fica cego Não consegue ler Uma placa mais Então mantenham o cuidado Mantenham a distância Ultrapassagem É muito importante Também O limite De velocidade Não exceda Não vá além Daquilo Que a O que você vai ganhar Ali é muito insignificante Mediante o risco Que você está correndo Então procure sempre Manter uma velocidade Tranquila Para que você Possa dirigir Com Suavidade E que você tenha Segurança Com seus movimentos Então procure sempre Trabalhar dentro Da segurança Que você vai ganhar Muito mais Que qualquer outra coisa Se tratando de carro De caminhão Caminhão Com veículo pesado Com carga Você tem Ter o dobro Trípulo da responsabilidade Porque todo Qualquer coisa Que você venha fazer Com veículo De grande porte Ele pode gerar Um grande Uma grande tragédia Então Principalmente Se envolver Veículos menores Aí Ontem Estava ouvindo No jornal E os acidentes Que vai Passando Em Santa Catarina Ali em Rio De Sul Tem um contorno Cavernoso Ali Morreu lá O pessoal Lá Vamos Ia fazer Um contorno Que ele é um contorno Na pista Mesmo Sei lá Se não viu o carro Se não viu o cachorro Que dava Que dava Morreu gente Lá na 470 Lá em Santa Catarina 470 Lá em Santa Catarina Lá Também Essa semana Para cair Que veio Passou E deu um acidente Feio Morreu acho que 480 Se eu não estiver Enganado O carro O cabinho Bateu No O carro Bateu No caminhão O outro Vem Bateu Nele Também Por que? Porque ele mantém A velocidade Alta E não mantém Uma distância De seguimento Não dá tempo De você frear Não dá tempo De você Fazer uma reação Você ilusoriamente Você acha Que você tem tempo De tomar Uma decisão Uma distância De 2, 3 metros Não tem tempo É muito rápido Você está O teu corpo Está em movimento Você acha Que você consegue Tomar Uma Uma Decisão Mas Não dá tempo Não Então Você tem que manter Uma distância De seguimento Muito boa Para que você Consiga tomar Uma atitude Qual a distância Certa Focaliza Tipo Uma placa Conte 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Essa é a distância Que você tem que ter Claro Que tem lugar Que não dá Para chegar a isso Mas daí Diminua a velocidade 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Que é a distância Que você teria que ter Do veículo Da frente Mentaliza ali Um porte 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Isso aí Ele vai dar Correspondente A velocidade Que você está Você está A 80 Está A 90 Está A 100 Ou Estando A 20 Por hora Mentalizando Contando 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 São segundos Você vai ter Uma distância Segura Do veículo Da frente Não que isso Vai impedir De você Sofrer um acidente Mas Você vai ter Um tempo Maior De reação Para qualquer Uma eventualidade Mantenha Uma velocidade Tranquila Baixa Principalmente Em lugares Bastante Movimentados Em centros Urbanos Em vias Rápidas Em vias De grande Movimentação De veículo Pedestres Ciclista Sempre tem Que manter A velocidade Que está Especificada Nas placas Ultrapassagem Só Quando tiver Certeza Acredite Nisso Acredite Na sinalização Acredite Na vida Não é uma coisa Que você Acha Que vai dar Tem que ter Certeza Porque É uma coisa Que não pode Errar Não pode Errar Permite Erro Tem que Ser certeza Beleza Galera Um bom dia A todo mundo Estamos chegando Aqui Na Na empresa Que eu vou carregar Na ArcelorMetal Gonvara Em Araucária Camus arada Estão tudo aí Já aguardando Para descarregar Ou descarregando Aqui no QAP Aqui Vou fazer um puxo Que o seu Benedito Bateu o caminhão dele Olha Aí não tem Já vi Que eu vou ter Que eu vou ter Que ir lá 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 Na aula De buscar carreta Entendido Tomar um cafezinho Seu Zé Seu Zé Abre cedo Beleza galera Ame mais a vida Cuide de você Cuide do trânsito Cuide de todo mundo Não deixe as coisas Acontecer Por causa de uma Bobeirinha de nada Bom dia Bobeirinha de nada Bobeirinha de nada